Fala galera, aqui quem fala é mazuca, entrando em mais uma partida aqui de impostor E dessa vez eu tô de pistolinha, cara, aí é sacanagem, mano O impostor é um skev do Tarkov, né, onde você entra aí como uma pessoa do jogo, um NPC do jogo E, cara, não tem muito o que fazer não Vou tentar achar algum loot aqui, alguém que tenha algum bot morto E aí eu pego pelo menos a mochila dele, uma arma qualquer Porque de pistolinha vai ser difícil, né Ó, tá rolando tiro pra caramba pra lá E eu vou tentar chegar lá, mano, mas assim Sem muita esperança de nada Na última partida que eu fiz de impostor deu bom Eu matei um player, peguei uma IP5 dele bem equipadinha e tal Mas eu tava de shotgun, né, era diferente Colado você ainda consegue fazer alguma coisa Mas agora de pistola, mano Não sei não Vamos ver Vou tentar andar aqui e vou fazer o que der O tiro foi pra cá, pra essa direção assim Agora Onde que eu Tá rolando a treta, eu não sei Cara, é ruim porque De impostor você não perde nada Mas também pode vir um impostor com pistola, mano E aí, o que eu faço de pistola? Olha, é bot ou player, mano? É bot, né A IA desse jogo, ela se movimenta de formas aleatórias, mano E aí, às vezes, você fica na dúvida Cancei já de matar bot pensando que era player E aí, você estraga seu disfarce Eu acho que o tiro foi pra cá, mano Vem pra essa fábrica aqui E aí, você vai fazer o que derrubar? E aí, você vai fazer o que derrubar? Cara, como impostor eu fico mais tenso, mano Do que como player É estranho isso, porque Por mais que eu não tenha nada a perder Como eu tô sempre menos equipado Eu fico muito mais tenso do que como player Como player eu compro uma mochilinha Compro alguma coisa, né Como impostor, não tem muito o que fazer Você entra com o que o jogo te dá E aí Pode acontecer isso aí, ó O jogo não te dá nada Ó, bem pra frente aqui Nada, mano Deixa eu fazer um negócio aqui Onde é que eu tô? Tô aqui Tá Vamos ver se a gente consegue achar alguém Olha os botes, mano Tem alguém do meu lado Meu Deus Não tem mais munição Eu não tenho mais munição Eu não tenho mais munição, cara Esses malucas apareceram na minha frente Meu Deus, mano Eu não tenho mais Tinha que achar munição, mano Tinha que achar munição, mano Ou um bot que esteja morto Se eu tivesse uma arma melhor ali Eu tinha matado os dois, cara Mas, pô Os caras equipados, mano E o de pistolinha Ih, me quebra Vamos ver se eu acho munição Pra minha pistola aqui Pô, só munição Só munição boa, mano Mais nada pra minha arma Caraca, mano Que confusão, cara Que eu me meti Eu atirei por quê? Porque eles iam me ver ali uma hora ou outra, mano Eu tava abaixadinho ali perto deles Muito perto deles Muito perto deles Muito perto deles É boa, chibi Ai, meu Deus, cara Ah, beleza, cara Beleza Meu Deus, cara Os caras pararam na minha frente, mano Exatamente na minha frente Eles iam pra extração, eu acho Será que eu pelo menos Deu algum prejuízo em alguém? Que Ó É isso que eu queria Mas não tem nem arma, velho Deus, deu algum prejuízo em alguém? Amém? Por favor, vamos lá Eu não tenho tempo para chit-chat. Que susto, pensei que era alguém. Passou alguém ali agora. Tenho certeza que aquilo ali é player. Não tem muita munição. Não tem muita munição. Agora tenho uma SKS com munição e outra arma. Vamos atrás daquele cara ali que passou correndo. Ele passou para cá, passou pelo mato aqui. Vamos lá. Vamos lá. Por esses botes aqui que os caras atiraram. Eu tenho dois caras aqui, é impossível não. Esse é o bot. Tem alguém aqui perto. Tem alguém aqui por aqui. Olha, eles estão olhando muito para lá. Pode ter alguém aqui atrás desse muro. Pior que agora os disparos pararam. Não tem muito o que fazer não. Vamos para a extração então. Se eu tivesse uma arminha que fosse ali, uma ump, qualquer arma vagabunda que fosse, eu matava aqueles dois caras ali, mano. Ou pelo menos um, né? Mas não deu. Os caras passaram na minha frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um player descendo aqui. Tem um player descendo aqui. Tem um player descendo aqui. Eu não tinha muita coisa para fazer, eu estava machucado, eu não ia poder trocar tiro com aquele cara ali. Que partida bizarra, a partida mais bizarra de todas que eu já peguei desse game, que foi essa. Ai meu Deus, que partida de skev miserável, porque eu entrei de pistolinha na mão, que confusão. Mas é isso, consegui sair pelo menos, não com nada muito bom, mas consegui sair. Deixa o like aí se você curtiu e se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima, valeu. Tchau. Tchau.